É meus amigos, não tá fácil, né? É melhor o carro, ó, tá, viu? Vamos ver se tu não vai dar lado então. Cê tá doido, jovem? Uma e meia da manhã, ó. Tranqueira da Marginal, Tietê. Por causa de quê? E obra, 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 obra. Meu Deus do céu. Ó o meu acidente, acidente, ó. Acidente tem com meus bombeiros lá. Cadê o chefe? Vamos ver o que a gente cessa se cede, ó. O bombeiro chega a estar empinado. O guarda estravou. Não dá de filmar por causa do guarda. Meu Deus do céu. Caminhando o bombeiro, subiu a mureta. Como? Isso. Não é louco, não dá de filmar por causa do guarda. O guarda veio com o celular na mão e já me dá uma caneteada. Já aconteceu isso comigo. Vamos filmar um acidente no rodão aneiro. E o guarda me passar, né, caneta. O tibanko já liberou, porque senão, ó, é... Tu é louco. Tu é louco pra chegar na entrega. Nossa, bateu, ó. E... Ai, saí de casa, só parei no Costa Brava, pá. Engraxar o caminhão, pegar uma água e um negocinho pra comer. Ai, saí do Costa Brava e o pau tornando. Tu é louco. Ai, parei numa olhada do sol ali pra pegar uma energética e comer um bolinho e aconchei de novo. Agora, tema de sair de casa já era quase nove horas da noite. Achei que eu não ia aguentar chegar em São Paulo por causa do sono, mas não. Deu boa até. Deu só o filé. Tô zerado ainda. O meu pai deve chegar lá na entrega e nem conseguir dormir. Mas vai mudar, né, gente? Nem sei como é que é a descarga da entrega lá, porque é cliente novo, nunca foi, ninguém nunca foi. Então, vamos ver qual vai ser a surpresa amanhã. Tomara que vocês venham em tiradeira. Amanhã sextou, né? Deve carregar, vai embora. Ó. Afeião, pretão. Bom dia, meus amigos. Eu já tirei a lona. Graças a Deus, aí, a descarga é na entregadeira, cara. Minha carga deu uma coridinha. Ó. Uma entortadinha de leves. Bonfim, só. Uma embarregadinha faz parte. Tá vendo? Botaram as catracas do lado errado, né? Tem que ter botado as catracas pro lado de casa, botaram pro lado de lá. Aí, entortou tudo mesmo. Eita, doido. E esse aqui é liso, ó. Esse branco aqui é liso, trançadão. Pra senhora ver que foi carregado esse aqui, eu vou pedir pra eles botar três cintas. Nos dois últimos pacotes. Para não acontecer isso de novo. Ó, mandou bastante pra cá. Cê tá doido, moço. Ai, ai, ai. A corridinha sempre faz parte, né? Vou perguntar pros carros aí, se eu já vou descarregar, se eu já pode tirar as cintas. E eu vou tirando as cintas. E tudo certo. Pra eu descarregar. Tchau, obrigado. Cê estamos. E tô com fome. Aí, ó. Temos que fazer uma descarrega do carro. Cê tá doido. Cê tá doido. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá difícil, né? Quer calçar? Ergue mais Será que aqui traga o garfo, não? Vai pegar o garfo, será? Pegou, né? Aí, aí Acabou, aí Aí, deixa eu baixar Você tá doido Mandaram até a macaxa lá, sei lá, que eu digo lá Cuidado, frágil Frágil sou eu Estou morrendo de sono Cestou, mas não cestaremos Deixa eu ver pra onde é que eu tenho que ir Lá Lá Espera, canhota aí, tio Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí que a preferência é nossa Que nós é maior Aquele ali, então, é bem maior Tchau, meus amigos Ó, temos um vaziozinho Ayrton Senna Vou ter que deixar esse navio assim na frente Senão ele vai me fechar Estamos aí Indo para Moca Eu achei que ele ia virar por lá Pra cá, ó Ih, tabagana Ai, ai, ai Vamos lá para Moca fazer um carregamento do carro Graças a Deus deu tudo certo A descarga Só Eu só tô um pouquinho morrendo de sono, né Mas Faz parte agora Moca vai chegar na Moca lá Tomana que carregue rápido Tem que descarregar rápido Eu pego e vou ficar por lá mesmo Eu saí só 10 horas, 11 horas Que nem eu tava saindo Quando eu tava carregando a cabeça Só que não era nem ideia É Falei tudo rápido e tudo enrolado Tá Ai, vou carregar na Moca Ficou morrendo de sono Deixa eu ficar mais devagar agora Aí eu vou esperar, né O horáriozinho da Marginal 9 horas, 4 Aí tomara que eu chegue lá E carregue assim Ficamos assim Até umas 3 horas da tarde Descarregando Aí que quem vai dormir tá aqui, meu velho Porque eu tô morrendo Meu Deus do céu Bom, ontem eu achei que eu não ia conseguir Chegar em São Paulo O pé é vindo pro sartacão Caio 20, 90, 100, 90, 100 direto Pra não dar sono E eu chegar ali mesmo Saí de lá, só parei no Alpine Não, parei no Costa Brava Saí de casa, parei no Costa Brava E não falo pra novo Então só vim parar em São Paulo Pra não dar sono E ficar parando, parando Tá mais sono Do que o carro tocar direto Aí eu consegui chegar em São Paulo Aí eu consegui chegar em São Paulo E a 3 horas, 0, 2, 3 E aí eu vou Agora que estamos indo pra Moca Moca Carregar uma chapita de perna Só tô levando perna Hummm, granola Ah, mas o bioca tá queso Vamos pra cima Ó, umas burachas Você tá doido Pegar a Ayrton Senna aqui E pau, né Vamos fingir que nós é o Ayrton Senna E vamos acelerar Tem que tá lá até meio dia Agora é 10h30, na boa Meio dia eu tô lá sossegado